Galera, esses dias pra trás mesmo eu fiz um vídeo aqui falando dos brucutuzinhos, né cara? Da molecada aí de 14, 15, 16 anos que tá no tatame, que passa o carro em nós e nós fala assim que deixou, que é certinho. Bate nas costas deles e fala, pô mano, você tá evoluindo pra caramba, que que é isso? Tá monstrão. Mas na verdade, nós chega em casa e chora no chuveiro, né não? Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui dos irmãos Huotolo, mano. São uns moleques gêmeos aí que os bichos é embaçado, cara. Os bichos é do capiroto mesmo. A molecada é competidora desde criança e, velho, hoje em dia eles têm 16 anos e inclusive um deles participou da DCC, mano. Tirou vários caras, pica lá, tirou do evento, mano. Ganhou dos caras e tudo mais. Ele quase quebra a perna do miau lá, mano. Essa foto aqui que ficou marcada no evento, o moleque lutou demais. O moleque deu uma técnica absurda. E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui dele fazendo um rolinha certinho, só na amizade com o André Galvão. É, mano, o André Galvão, tá bom o que mais? Inclusive é o professor dele lá da Atos, né mano? Bora acompanhar esse rolinha pra vocês verem que o chicote se instalou e o moleque, mano, é zica. Com apenas 16 anos, é o bichão. Dá uma olhada. Então vai começar a luta aí, ó. André Galvão, olha o tamanho do bicho. Você tá doido, ela largou-la das costas do homem. E esse daí é o Kei de Ruotolo, que o irmão dele é o Tai, mano. O moleque é zica do panto. O moleque, velho, tira a dignidade de todo mundo. Se você não tiver treinado não, meu filho, você vai apanhar igual vaca quando entra na horta. Ó, agora ali, ó, ele fazendo a base, pode ver que o moleque é muito técnico. Ele é muito técnico. O André Galvão, a perna dele é da grossura da cintura do moleque ali. E agora eles estão treinando sem pano aí, vale chá de calcanhar. Só não vale chute no saco e dedo no zóio. O resto vale tudo, ó. E o moleque se defendendo, o André Galvão se põe uma força e quebra o menino no meio, né? Mas ele pode ver que ele tá de boa, certinho na lagoa. Por isso que o moleque tá bom. Olha só com quem que ele treina. E treina com o Hulk, com o André Galvão e vários outros nomes fortes demais, campeões mundiais ali, da porra toda. Então, o moleque, a consequência só fica bom, né, mano? Que que é esse? O moleque é embaçado demais. Agora, olha, fazendo uma pegadinha ali, André Galvão, estudando um menino, lutou, falando assim, como é que eu derrubo esse homem? Só na bala. Se eu tivesse uma bazuca aqui, derrubava. Mas o André Galvão foi bonzinho e puxou ele pra guarda. Tá ali fazendo uma guardia X ali e o moleque esticando as canelas, caneludo também, mano. Esse moleque aí, mano, vocês não assistiram as lutas dele? Pesquisa aí, irmão, os ruotos. Mano, o moleque é bom demais, é doido, o moleque dá show lutando. E agora o André Galvão já catou o pé do bicho ali, ó. Eita, não roda não pra você ver, não roda não, ele vai ficar sem perna. Ele é três meses sem jogar bola aí no mínimo. E já deu um birimbolo ali, tá bem sortinho, mas pra ver que ele rodou, já rodou no pé do André Galvão ali, ó. Colocando uma pressão, o André Galvão ali fingindo que não tá pegando. Mas doeu sim, tá, André Galvão? Não adianta fingir que não doeu não, porque você teve que rodar disfarçadamente, mas rodou, tá, né? É, você acha que é me engana, né, André? Agora ali, o André Galvão ali, dando uns tapinhas, só cada tapinha que ele dá, meu Deus, já quase arranca a costela do lugar. Ó, oxa Maria, viu só, rapaz, moleque, é rápido demais, né? Ele tá ambaiando, pegando esse moleque ali. E agora ali, pegada ali, André Galvão ali, só estourando. Fecha a boca pra não morder na língua, digamos ruim. Ó, agora sim, mano. Moleque muito técnico aí, e também, além do irmão dele ser muito bom, ele ganha tudo. Ele tem uma irmãzinha, cara, que é a Nia. Mano, além de ser lindíssima, tem mais ou menos uns 9 anos. É muito técnica também, quer dar show, cara, mano. É uma família de jiu-jiteiros, casca grossa. Inclusive, acho que o pai deles também é faixa preta, mano. E agora ali, André Galvão ali, uma quedona ali, bonita, hein, mano. Foi da hora. André Galvão, com esse short aí de jogador de basquete, entendi, foi nada, tem que usar aquele short de dançarino de axé, né, Galvão. Quem luta no G é assim, mano. Mas é, acho que é padrão ali, mano. Agora, opa, puxou pra guarda. Puxou pra guarda ali, o Thay ali, agora lascou, falei, mano. André Galvão, vai colocar pressão no seu, vai te amassar igual bolinha de papel, amassar crânio, e vai quebrar seu pulmão e consertei, ó, conta com a sua guarda, quase passou, André Galvão ali, vai fazendo pegadinha, colocando pouca pressão, você pode ver que ele não tá nem pesando, tá nem pesando. Eita, lascou, tá muito aquele maluco lá atrás. Pensei nem a cabeça dele no vídeo. Você tá doido, rapaz. Mas o cara, senhora, imagina o sortinho desses dois aí, André Galvão com aquele cara lá atrás, lá. Tá doido. Ó, agora eu tô ali no calcanhar ali, chave de calcanhar tá cantando ali, mais do que Leandro Leonardo, ó. Agora ele passando pressão, e eu caí de ali, falou assim, André Galvão, eu vou ensinar pra você. E já cortou ali, e já entrou no calcanhar ali. E o que, ó, o que, imagina se o André Galvão põe uma pressão aí, meu filho. Você tá doido, pai? Vai ficar sem andar até e meio, ó. Ele também é bom, hein. Tá vendo só? Ele é muito bom. Imagina ele lutando com o moleque da idade dele, e do peso dele, hã? Vai dar trabalho, hein. Chegou ali, ó, Galvão ali, dando revestéis voador ali, vai colocar pressão no que ele ali, ó, já passou a guarda. Quase passou a guarda ali, tá rolando bem soltinho o André Galvão, mas o Keith tá dando tudo que tem, final da Champions League ali, que eu entendi essa não, ó. Eita, vai passar. Quase passou a guarda ali, repõe essa guarda aí, esse é o professor aí, vai tomar um grau doceio, tem que passar essa guarda aí. Olha só, dando revestéis, ficou de quatro apoio, agora, não é flexível, não é que peguei de borracha, você é doido? E saiu o quadril doido. E aí, vai passar. Vai passar não, o Keith, que que é isso? Eu tô torcendo pra você, mano, tem que amassar o garvão aí, ah, não. E agora ali, ativar, abraçar, vamos subir, eu confio no seu doido. Mas como que sobe? Ah, o André Galvão, olha só, olha a grossura só do braço do bicho. Oi, quase pegou as costas, olha só. Agora partiu pra cima ali, já pegou guilhotina, agora foi o rolei. Agora lascou ali, pegou no pescoço, nossa, se você colocar pressão, ele vai arrancar a cabeça fora do menino. Meu Deus do céu, soltou. O André Galvão, mano, o cara é top, velho, rolando de boa com o moleque, deixando ele movimentar, fazendo movimentação e acabou. Show de bola. Esse vídeo tá lá no site, no YouTube deles, mano. Depois corre lá, pra vocês dê uma olhada aqui, só vídeo top. Tá vendo só, galera, quando você apanha pro moleque de 15, 16 anos, você não tem que ficar falando assim, nossa, eu tô ruim, meu Deus do céu, vou parar, o que é que é isso? Vou mudar de esporte, vou jogar vôlei, não. Pode ficar tranquilo, que os moleque é brucutu. Quando você tem aí 6 anos de treino, moleque com 16 anos tem 10. Então, ó, amor de Deus, moleque é brucutu, tem um gás infinito, é técnico. Tá cheio por aí, tem várias academias aí, mano, tá cada vez pior, cada vez aparecendo mais. Inclusive, esses dos irmãos rotuosos são rivais de nada mais, a menos do que Micael Galvão. Por mais que o Micael já tenha ganhado dele, mas agora o nível desse moleque tá mais alto, com certeza eles vão se encontrar aí nos campeonatos da vida aí, porque eles são da mesma chave e o chicote vai estar lá. E mano, aí nós vai ver, vai ser top. Mas sim, galera, deixa no comentário aqui se você conhece algum brucutuzinho aí na sua academia, se você conhece algum de algum lugar, deixa no comentário pra gente saber quem que é, porque esses ruotolos aí tão embaçados, igual o Micael Galvão, Diogo Reis, molecada na faixa azul, tirando a dignidade de todos os faixas pretas aí, mas manos, não chorem, cara, não chorem, porque esses moleque aí são de outro planeta. Então, se você encontrar com eles aí, corra pras colinas, não olhe pra trás não, doido, mete a canela e vá, pega o tri, pica a mula, porque é o melhor que você tem pra fazer, tá? Ou então, você rola certinho, naquele pegar suas costas, por dentro a alma chora, vai fazer o que? Passa o Instagram da ArrobaXilaiOficial que tá aqui no primeiro link da descrição, mano, segue eles lá e aproveita as promoções que tá top, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, fui!